Vem sonizar, faz bem, super rede, boa vontade de rádio. Horário reservado a propaganda partidária gratuita. Lei nove mil e noventa e seis, barra mil novecentos e noventa e cinco. Atenção emissoras, em cinco segundos daremos início ao horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Lei número nove mil e quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Começa agora a propaganda eleitoral gratuita. Vou lutar pela aprovação de projetos que defendi como deputado federal. Apoio a redução da maioridade penal de dezoito para dezesseis anos. Itajiba, senador, setecentos. Vote PDT, vote doze. Sou candidato a senador para ajudar o nosso povo que está muito sofrido. Precisando de muita coisa, de arrumar um bom emprego, de cuidar da saúde e ter uma boa educação. E você, minha irmã, meu irmão, varão e varoa, que está aí sem fé, descrente com a política, pode saber que tem uma luz no nosso caminho. Estou falando do Criador. A minha missão é trazer fé, esperança e amor. Cabo Daciolo, o seu senador cento e vinte. Glória a Deus. Romário, o senador do Rio. Sabe o que me move? Essa relação de confiança que eu tenho com o povo do meu Rio de Janeiro. Combato a corrupção e o racismo. Defendo os trabalhadores, os aposentados e as pessoas com deficiência e também doenças raras. Defendo a população do Rio. Eu trouxe quase quatrocentos milhões de reais para o nosso estado. E grande parte desse recurso foi destinado à saúde, à educação e ao esporte. E sabe por que tudo isso? Por respeito que eu tenho ao Rio de Janeiro e pela confiança que vocês têm em mim. Conto com o seu voto. Romário dois dois dois. P. É quarta-feira e está entrando no ar o programa de André 133, o senador do Lula. André Ceciliano. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Continuando a nossa conversa com André Ceciliano 133. Você é um político experiente há muitos anos lutando pela população. Mas ainda tem muita gente que não te conhece. Conta pra nós quem é o André. Oi, Barbosa. A política é um caminho para trabalhar pela população. Para trabalhar para quem mais precisa. Sou da Baixada, nasci em Nilópolis, morei em um período em Japeri, me criei em Paracambi, onde fui prefeito duas vezes. A vida era dura. Comecei a trabalhar aos nove anos como jornaleiro. E ali comecei a entender como a política pode mudar a vida das pessoas. Foi aí que nasceu André na política? A vocação já nasce dentro da gente, Barbosa. Fiz faculdade de Direito, mas na eleição de oitenta e nove tomei gosto pela política. Lula foi a inspiração. A luta do Lula era a minha luta. Comida na mesa do povo, emprego, esperança no futuro, justiça social. Quem é que pode ser contra isso, Barbosa? É importante eleger senador. E nós só temos o André Ceciliano. André 133. O senador do Lula. O André é Lula, Lula é André. Ação Brasil da Esperança. Eu sou com tudo, eu sou velho do Rio, tá também. Vamos lá. Pessoal, só um pouco pesquisa Atlas Arco Advice, que mostra que a gente tá empatado tecnicamente em primeiro lugar na disputa pro Senado. Tamo crescendo e já já a gente vira esse jogo. Vamos nessa, galera. Pesquisa Atlas Intel Arco Advice, realizada entre vinte e vinte e quatro de agosto. Na ponta da licença, eu vou ser Monon, quatro de agosto. Monon, cinco vezes eleito o melhor deputado do Brasil. Vai ser você no Senado. Monon, senador, quatrocentos. Senador de verdade, indecenado, povo é quatrocentos. Monon! Começa agora o programa Clarissa Senadora, quatro quatro quatro. Família é tudo na vida da gente. Eu tenho dois filhos. O Vicente, é quem eu dei a vida, e o Bel, filho que a vida me deu. O meu sonho é que os nossos filhos cresçam com saúde, mas a segurança continua a ser importante pra quem é pai e mãe. Eu quero acabar com essa rede de pedofilia que está roubando a infância e o sonho das nossas crianças. Pedofilia tem que virar crime hediondo e aumentar a pena pra quem armazena pornografia infantil e alicia crianças na internet. Cadeia é pouco para estupradores e pedófilos. Queremos a castração química dos agressores. Se você concorda, vem comigo. Com a voz de Rose Nascimento. Pra honrar a Deus e defender a família, proteger a mulher e renovar a fé. Nos unir no sapo dos agentes e funcionar o nosso presidente. Clarissa, é claro que é ela. Clarissa, o meu voto é dela. Clarissa, a senadora, 444, é claro que é ela. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Sete às dezessete. Leja uma caneta e um documento com foto. Sua missão é votar com segurança. Logo da Justiça Eleitoral. Vote treze. Fui vereadora, prefeito e deputada estadual por três mandatos. Defendo o direito da mulher, economia solidária e o desenvolvimento regional sustentável. Sou Inês Pandeló, treze e meia três três. Luto por transporte barato e seguro. Pra que trabalhadores, jovens, negros, mulheres e periféricos tenham dignidade. O caminho, a gente que faz. Rafaela Bergaria, treze e quatro sete quatro. Coragem para enfrentar os fascistas na alerje. Compromisso com o legado de Brizola. É Leonel de Esquerda, treze e zero doze. Treze e zero doze. É Leonel. Olá, eu sou a mãe Deise, defensora das religiões de matriz africana. Minha luta é contra a intolerância. Precisamos de leis firmes contra o preconceito. Mãe Deise, treze e zero vinte e nove. Sempre lutei contra a fome nas comunidades carentes. Há mais de vinte e cinco anos. Levando educação e esporte. Vote em quem trabalha. Vote pastor Sebastião, treze e quinze e noventa. Juntos vamos lutar para reconstruir o Rio de Janeiro. Com mais indústrias, mais empregos e sem fone. O Rio voltará a brilhar. Luiz Salomão, treze e cento e vinte e um. Vote treze. Todo mundo precisa trabalhar. Fui secretário das culturas e gerei mais de dez mil postos de trabalho na minha cidade. Cultura gera emprego. Vote Leonardo Giordano, meia cinco, meia cinco, zero. Juntos vamos colocar o Rio de pé. O dia estadual, quarenta e três, zero treze. O Rio tem jeito sim. Vote nos candidatos dos republicanos. Vote em dez. Pela dignidade da mulher, pela saúde e educação, vote Norma Santos, deputado estadual. Meu número é dez nove nove nove. Vamos com força. Quando fui deputado, defendi a família e os princípios conservadores. Além de projetos em defesa da educação e segurança pública. Paulo Teixeira, dez, dois, dois, dois. Ornilópolis, pela família, pela Baixada Fluminense, Wanda Oliveira, WA, deputado estadual, dez, meia, quatro, quatro. Meu trabalho é por melhor qualidade de vida das pessoas. Deputado estadual, Julinho do Aeroporto, dezenove seiscentos e treze. Confirma. Sou Juliana do Táxi, candidata a deputado estadual, dezenove, meia, oito, oito. Lugar de mulher é onde ela quiser. Pelos valores cristão e da família, estadual Fabrício Baião, dezenove, zero, vinte e dois, com Bolsonaro e Cláudio Castro. Democracia em primeiro lugar, é quinze. Peço seu voto para trabalhar em defesa dos direitos dos jovens e adolescentes. Para deputado estadual, vote. Amanda Santana, quinze, um, três, meia. É quinze. Léo Masquatão, quinze, quinze, oitenta. Um homem de atitude levando saúde social para o nosso povo. Léo Masquatão, quinze, quinze, oitenta. É quinze. Olá, meu povo do Rio de Janeiro. Vou lutar por cursos profissionalizantes, mais saúde e ação de emprego. Sou Luciano Orozimo, quinze, meia, meia, sete. É quinze. Amo Rio de Janeiro, peço seu voto de confiança para trabalhar na reconstrução do nosso estado. Alexandre Lúcio, estadual, quinze, sete, meia, dois. MDB. Partido Progressistas, PP. Para educação inclusiva e contra a violência mulher. Para estadual, vote. André Germano, onze, zero, oito, oito. Defender a força e proteger a terceira idade. Para estadual, coronel bombeiro médica Edna Queiroz, onze, sete, sete, um. Vamos lutar pela proteção dos nossos animais. Sou Suelen Gomes, para deputada estadual, vote. Onze, um, oito, oito. O Rio merece melhor. Valorização das forças, servidores e cidadãs. Eu sou a Subfátima, guarda municipal, onze, cento e um. Sou Cátia Cias, nutricionista e defendo o SUS por uma saúde para todos. Para estadual, vote. Onze, dois, onze. Sou doutora Rita Cistelo, advogada. Pela inclusão escolar da autista. Deputada estadual, vote. Onze, três, um, três. Lei nove mil quinhentos e quatro. TSB quarenta. Você já me conhece. Nossa linha direta precisa continuar. Por isso, conto com o seu voto. Domingos Meirelles, quarenta, zero, segundo. Quarenta. Sou Rafael Costa, na Alerje. Vou lutar com esperança e coragem contra as desigualdades e por chance social. Dois de outubro, vote quarenta, quatrocentos. TSB. O lugar do pobre é no orçamento e na universidade. E para garantir isso, o meu lugar é na Alerje. Wesley Teixeira, quarenta, sete, sete, sete. Vamos juntos. Quarenta. Três milhões de pessoas passam fome no Rio. O combate à fome é prioridade. Freixo Governador tem esse compromisso. Eu, deputado estadual, estaria ao seu lado. Pratinha, quarenta, zero, treze. TSB quarenta. Esses são os candidatos a deputado estadual do PDT. Do cartão em tempo integral com reabertura de todos os CEPs. Sou Vitor Júnior, deputado estadual, número doze mil. Socióloga preta, mãe atípica pela inclusão. Luana Mota, doze, um, oito, zero. O interior precisa de representação forte na Alerje. É Jânio, doze e meia, zero um. Doze, setecentos e doze, Wanderson Nogueira. A defesa de Nova Friburgo e região serrana continua sendo o nosso maior compromisso. Para o estadual, cacau de dredito, doze, cem. O lado certo da história é ao seu lado. Você já me conhece, sabe o trabalho que eu quero fazer e pra isso eu preciso do seu voto. Carolina Minsem, estadual, dois, 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 meia. Fui prefeito de Macuco e acredito na política como ferramenta para transformar a vida das pessoas. Bruno Boareto, estadual, vinte e dois, três, meia, nove. Meus amigos, sou Jair Bittencourt, deputado estadual, vinte e dois, três, zero. Com Bolsonaro pela família Vida e Valores. Diga não ideologia de gênero. O aborto é o vitimismo. Por um rio melhor em estadual, vinte e dois, três, vinte e dois. Sou Douglas Ruas, filho do capitão Nelson. Vote vinte e dois, zero, vinte e dois. Sua missão é votar com segurança. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos. Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de sessenta anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Sua missão é votar com segurança. Logo da justiça eleitoral. Sou Dani Monteiro, pra deputado estadual, vote cinquenta, zero, cinquenta. É juventude negra no poder. Educação tem que ser prioridade, em São Gonçalo e em todo o estado. Vote professor José Mar, cinquenta, quinhão. Federação PSDB Cidadania. Preta periférica de Axé, Sandra Leixo, quarenta e cinco, trezentos e trinta e três. Elisa Soldadora, deputada estadual, quarenta e cinco, zero, cinco, cinco. Deputada estadual, serviço do povo, Carlos Neném, quarenta e cinco, novecentos e noventa e nove. Para deputada estadual, Claudio Mexicano, quarenta e cinco, quatro, sete, quatro. Para deputada estadual, vote quarenta e cinco, meia, quatro, cinco. Ribeiro João Paitaon. Ensino técnico significa oportunidade pra todos. Bruno Carlos Riga, deputado estadual, quarenta e cinco, cem. Recuperar a economia do Rio passa por todas as regiões do estado. Vota Paulinho Furtal, vinte e três, oito cento. Vamos vencer juntos. Pela cultura e educação. Vote. Laura Firo, vinte e três, cem, cinco, cinco. Dei nove, mil quinhentos e quatro. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Sete, dezessete. Leje uma caneta em um documento com foto. Sua missão é votar com segurança. Logo da Justiça Eleitoral. Em meu mandato, indiquei a instalação de companhias destacadas, garantindo o direito de livre da população e a implantação do programa de segurança presente em vários municípios. Estou pronto para fazer muito mais. Deputado estadual é Márcio Canella, 44123. Sou Francene Mota, deputado estadual e ex-prefeita de Sacoalhães por dois mandatos. Fiz muito pela minha cidade e quero continuar fazendo pelo nosso estado. Vote Francene Mota, 44288. Meu compromisso é com o povo, através do social. Vou continuar trabalhando e transformando vidas para o melhor. Deputado estadual, brasão, 4401. Metrô para a Baixada, segurança e justiça nos concursos. Marcos Miri, 44333. Eu sou o deputado do Rio e eu peço o seu voto. Tiago Pampolha, 44500. Fábio Silva, deputado estadual, 44300. De janeiro a janeiro, um abraço, companheiro. Filipe R. R. Soares, 44444. Como secretário, reabri vários restaurantes populares, como de Campos dos Goitacazes e levei para todo o interior o Café do Trabalhador. Implantei o programa Super RJ, que ajuda mais de 300 mil famílias. Continuarei trabalhando pelo social. Deputado estadual, Bruno Dauaire, 44888. Na luta pela segurança pública. Deputado estadual, Marcelo Dino, 44124. Vote nos candidatos estaduais do União Brasil. Vote 55. Vote PSD. Peço o seu voto. Luiz Paulo, deputado estadual, 55678. Professor Jackson, pela educação e o interior mais forte. 55077. Menos papo, mais ação. Eu sou Paulo Gontijo, 55553. Ronaldo Moreira, ACS, pela saúde. Vem comigo, vem. 55888. Para deputado estadual, vote Liza Almeida, 55033. Eu e você para mudar o Rio. Mudança na política começa com seu voto. Nessa eleição, vote Lívia Oliveira. Negra, doméstica, que luta pelo povo. Tia Raquel do Social, 55126. Vote 55. Me ajude a fazer o que é bom, certo e justo. Jorge Felipe Neto, setenta e oitocentos, deputado estadual. Deputado estadual, Marcos Abraão, setenta, um, dois, três. Esse nome dá trabalho. PSC. Deputado estadual, Felipe Pereira, vinte e zero vinte. Chegou a hora da mudança no ramo rodoviário e na saúde pública. Juntos somos mais fortes. Daniela e rodoviária, vinte e zero zero um. Mais oportunidades de emprego. E em defesa das mulheres, Renatinha das Vargens, vinte e sete, sete, sete. Quem quer faz? Alexandre, aqui no bloco, vinte e zero vinte e dois. PSC. Começa agora, na nossa Rádio Quarenta, o programa que vai eleger Marcelo Freixo Governador. Amigos e amigas do Rio de Janeiro, bem-vindos à Rádio Quarenta. Hoje eu quero falar com você que não aguenta mais a corrupção, a milícia e o tráfico de drogas dominando o nosso Rio de Janeiro. E pra falar com a gente sobre isso, o presidente da CPI das Milícias e futuro governador do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Obrigado, Paulo. Marcelo Freixo Quarenta. Bem-vindo, Marcelo Freixo. Por que o combate aos grupos milicianos é fundamental pra essa virada de página do Rio de Janeiro? A base das milícias é extorsão. Com a venda de produtos e serviços como gás, TV, transporte, o Rio de Janeiro convive há pelo menos três décadas com esse grupo criminoso. Respeitando a vida das pessoas, armados, violentos, afetando diretamente a economia e a qualidade de vida das pessoas. Desde que essa máfia se instalou na administração do governo do estado, a situação só piorou. Marcelo Freixo foi o presidente da CPI das Milícias. E qual foi o resultado da CPI das Milícias? Quem responde é Vinícius Geórge, delegado que foi braço direito de Marcelo Freixo na CPI das Milícias. Todos os grandes milicianos, as grandes lideranças foram presas, condenadas e a sociedade passou a ver a verdade. Acreditar que milícia é um bandido do bem, isso não existe, porque não existe criminoso do bem. Criminoso é criminoso, ponto. Todo mundo sabia o que se passava no Rio de Janeiro, mas ninguém tinha tido coragem de enfrentar esse desafio. E o então deputado sr. Marcelo Freixo teve essa coragem. Era um depoimento muito difícil, isso é extenso. Alguns chegaram em situações limites, mas o deputado, o então deputado estadual Marcelo Freixo, teve tranquilidade e firmeza para presidir esses trabalhos e eles foram, sim, interrogados. Tudo que eu vi na minha vida profissional, tanto na área policial quanto na área política, o enfrentamento à corrupção é chave. Sem ele, não se aguenta. É isso mesmo, delegado. Ouve só o que a imprensa disse na época. Olha, essa CPI está trabalhando corretamente. O Marcelo Freixo e todos os membros da CPI, mas especialmente o Marcelo Freixo. Entre os indiciados, há policiais, bombeiros e políticos que estariam ligados a crimes cometidos no Estado. Marcelo Freixo 40. Marcelo, como governador, como você vai combater a bandidagem que tomou conta do Rio de Janeiro? Isso serão dois braços para a grande pirada nas políticas de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Um braço é a modernização das polícias militar, civil e penal. Valorizando o policial e investindo em tecnologia. Polícias bem treinadas, capacitadas. Reconhecimento do policial como servidor público, essencial, fundamental. Melhorando suas condições de trabalho e protegendo sua integridade física. O outro braço é social. Investindo em políticas de prevenção à violência. Principalmente as destinadas aos jovens e adolescentes. Educação integral é a solução. A criança, os jovens, vai passar o dia inteiro na escola. Oportunidade gera emprego, prosperidade e segurança. Marcelo Freixo. A Rádio Quarenta fica por aqui, até sexta. Rádio Quarenta. Marcelo Freixo Quarenta. Começa agora o programa Ganeme Governador. Você e sua família não aguentam mais ficar na fila de hospitais. Eu sei bem o que é precisar de um profissional de saúde. Passei por quinze cirurgias. Vou levar saúde pra todo o estado. Dar transparência. Unificar os sistemas de saúde. Consultas e exames. E no máximo trinta dias. E cirurgia. E no máximo três meses. Confia. Governador Paul Luganini. Trinta. Rádio Quarenta. Rádio Quarenta. Rádio Quarenta. Rádio Quarenta. Estado do Rio de Janeiro. Quem te viu e quem te vê. O que fizeram com você não se faz. E ainda assim fizeram uma, duas, três vezes e mais. Sua confiança foi traída. Sua esperança foi roubada. Quem deveria governar, desgovernou. E quem tá pagando a conta é você. Tá na hora da mudança. O estado do Rio precisa de quem já provou que sabe governar e que tem compromisso com o povo. Olá, eu sou o Rodrigo Neves, gestor público. Fui vereador, deputado estadual e prefeito de Niterói duas vezes. Agora, sou candidato a governador. O nosso estado vive a maior crise da sua história. Há dez anos, Niterói também era um grande desafio. Mas com muito trabalho, nós fizemos a cidade ter a melhor qualidade de vida do estado e a cesta do Brasil. Agora, é hora de trabalhar para o povo de todo o Rio de Janeiro. Eu tenho fé que assim como fizemos em Niterói, com transparência, boa gestão e compromisso com o povo, Nós podemos fazer o estado do Rio mudar e trabalhar para as pessoas. Rodrigo Neves, trabalhador E se governa para o povo Rodrigo Neves, governador Ele trabalha para o povo E se governa para o povo E se trabalha para o povo Rodrigo Neves, ele governa para o povo É doze Coligação para mudar com quem sabe governar PDT, PSD, agir patriota É vincido Bora com Cláudio Bora com Cláudio O meu governador Do Rio Cláudio Castro é vincido Cláudio Castro, governador E se é curioso que durante um tempo na minha vida isso me magoou Durante um tempo na minha vida isso era assim uma coisa que me entristecia quando as pessoas falavam Principalmente quando falam de uma maneira querendo diminuir, querendo rotular algo em você Quem é aquele? Aquele é o gago Isso era uma coisa que me incomodava muito Depois de um tempo isso virou uma forma de superação E virou uma coisa positiva na minha vida E é o seguinte, apesar de ele ser gago, ele está atingindo Eu virei chefe de gabinete Depois eu virei a sessão especial de uma grande secretaria Depois eu virei vereador Eu virei um músico conhecido No meu lixo Depois vice-governador Governador hoje E eu entendo que isso na minha vida hoje Foi algo positivo É algo positivo É algo que eu tenho que me superar É algo que eu tenho que batalhar E é algo que eu tenho que, a partir da minha proposta de vida E do que eu sou, respeitar os outros também que tem algo Quando você sofre um bullying desse Você já evita muito de fazer isso com outras pessoas O gordinho, o magrinho, o alto, o baixo, o orelhudo, o narigudo O quatro olhos Você tem um respeito maior pelas pessoas Respeito maior pela dificuldade das pessoas E isso acabou sendo um ativo positivo Que me ensinou a ser uma pessoa melhor Um bom político é aquele que tem exatamente essa capacidade de ouvir o outro De não se achar melhor que o outro De não achar que a opinião dele é a suprema De não ser o dono da verdade Mas também alguém que tem a capacidade de sentir a dor do outro Eu tenho falado muito nisso Porque o político que perde a capacidade de sentir a dor do outro Ele tem que fazer outra coisa na vida Que governo é isso? Às vezes o problema daquela pessoa Quando você ouve O errado, eu penso o seguinte Pô, tá pensando nisso? Olha o que eu tenho pra resolver Eu tenho salário, eu tenho servidor Eu tenho imposto Eu tenho segurança Eu tenho saúde E a pessoa tá com aquele problema ali, tá vendo? Mas aquele é o problema dela Aquilo tá tirando o sono dela Aquilo tá fazendo, ela não consegue produzir Aquilo tá causando sofrimento dela O problema daquela pessoa é meu também Você vai ouvir agora Algumas das maiores obras do Cláudio Castro Em apenas dois anos de governo É a refeição de qualidade pro seu Antônio A um real nos restaurantes do povo Que serão treze restaurantes até o final do ano por todo o estado É a alegria da Clarinha e dos seus pais na sua formatura Por causa do mãe Que está trazendo de volta pra sala de aula Milhares de crianças que haviam abandonado a escola na pandemia É a tranquilidade da Valdete ao caminhar pelas ruas do bairro Sabendo que está mais segura Porque a polícia está ali presente É o emprego do Nestor Que voltou a trabalhar Porque foram criados mais de 258 mil novos empregos no estado Com carteira assinada É o brilho do Pedro Pro orgulho de toda a família Que com cidade integrada desde pequena Já está dando seus primeiros passos para uma vida melhor É o sorriso da Cristiane Que com o Desenvolve Mulher Conseguiu ter uma profissão e um emprego Pra poder dar um futuro aos seus filhos É 22 Eu não vou dizer pra você que no Rio está tudo perfeito Até porque não está Mas eu posso, olhando nos olhos de cada um Garantir que nós estamos no caminho certo Nós estamos fazendo a coisa direito E olha que não é pouca coisa não Em menos de dois anos Mesmo resolvendo crises pelo caminho A gente botou o governo pra funcionar E o Rio começou a se recuperar Eu não vou desperdiçar essa oportunidade Que a vida me deu De fazer o Rio de Janeiro um lugar melhor pra todos nós É simples assim Bora com o Cláudio Bora com o Cláudio O meu governador Do Rio Cláudio Castro é 22 Coligação Rio Unido e mais forte Avante DC, MDB, PL, PN, N, Podemos, PP, PR, TB, PS, CP, TB, Republicanos, SB, União, Brasil Termina aqui ZYJ453 Ondas médias 940 Kilohertz Super Rádio Brasil Rio de Janeiro Emissora da Super Rede Boa Vontade Super Rádio Brasil Cuide de quem você Super Rádio Brasil